Eles são considerados os melhores amigos do homem, só que tem cachorro que não é tão amigável assim, viu? Tem cachorro que é agressivo, que é temperamental, tô falando dela aqui, ó, acho que ela tá ouvindo e tá entendendo tudo, viu? A Dalila, ela alguns meses atrás, eu não poderia estar nessa distância aqui que eu tô. E é aí que entra a figura do adestrador, pra ir trabalhando o comportamento desses cães que são mais difíceis. O Leandro tá aqui, adestrador, há mais de 10 anos, tá trabalhando com a Dalila. Como é que tá o progresso da Dalila, Leandro? Então, essa é uma cadela que já é uma cadela adulta, pelo bigodinho branco já dá pra entender um pouquinho. Ela tá na faixa aí dos 8, 9 anos de idade. É uma cadela que começou a demonstrar uma reatividade com pessoas, com outros cães. Mas, igual você falou, alguns meses atrás, não poderia estar tão próximo assim de uma pessoa e nem colado desse jeito em outro cachorro, a não ser um cachorrinho que vive lá na casa dela, mas duas cachorrinhas que vivem lá. Então, a gente fez um trabalho de socialização e um trabalho de treinamento de obediência também, em conjunto. A gente trabalha com um adeçamento inteligente, com recompensa positiva. Então, ela fez as coisas que a gente quis, a gente recompensa ela. Então, ela começa a entender que se ela fizer o que a gente pede, ela ganha as coisas. Então, ela começa a gostar de fazer as coisas pra gente. É uma aluna sua e as aulas acontecem com que frequência? As aulas, nesse caso aqui, a gente tá fazendo duas vezes por semana. A aula, mais ou menos, de uma hora de duração. Pro cachorro, é um passeio, né? Ele vai pra rua, ele brinca, ele socializa, ele recebe petisco e tal. Então, ele não vê o tanto... Ele vê que é interessante e divertido aprender também. O que o dono, a dona pode fazer pra que o cachorrinho, a cachorrinha pare de destruir a casa? Qual que é a dica, Leandro? A primeira coisa que isso ocorre é a culpa do dono, pra começar. Por quê? Porque comer as coisas, destruir as coisas, latir demais, ficar mais agressivo, são reflexos de energia acumulada do cão. Então, gastar um pouco mais de energia desse cachorro... Porque a gente costuma falar que cachorro cansado, ele não roia as coisas, ele não morde, ele não late. Então, gastar a energia do cão é essencial pra isso. Ela já aprendeu a entrar num junto, né? Quando a gente vai passear, ela aprendeu que ela tem que entrar do meu lado esquerdo, pra poder começar um passeio. Junto. Ela já começa a entrar, ó. Senta. Vai cá. Aí. Bate a mão, bate a mão. A outra. Baixinho. Aí, garota. Aí, vamos recompensar, porque esse aqui é um comando novo que ela aprendeu, late baixinho. Então, é um comando que ela tá tendo que recompensar bem, pra ela saber que, quando ela faz isso, ela tá acertando. Olha lá. Tira, tira. Gira de novo. Aí. Deita. Morto. Bola. Tá, beijo. 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 Aí, garota. Aqui, ó. Vem cá. Aqui. Aí. Aqui. 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 Sentou. Dá um abraço. Abraço. Boa, garota. Esse é o show dog, né? É, isso aqui são brincadeiras que a gente faz. Depois que a gente ensina o comando, vem, senta, deita, fica. A gente pode começar a utilizar outras coisas que o cão mostra pra gente que ele gosta de fazer e a gente começa a recompensar aquilo pra apurar esses comandinhos. O Pedro, a gente acha que não precisa dizer, mas precisa, porque tem gente que não tem muita noção, acha que vai educar batendo. Pegou o cachorro ali fazendo uma coisa errada, vai estregar a cara do cachorro, vai bater com a chinela, vai bater com a varinha. Tá errado. Tá errado, né? É erradíssimo. Não justifica nunca você bater no animal. Até porque se tem algum problema, a culpa é sua. Não é do animal, né? É um ser irracional. A gente costuma humanizar muito o cão, mas ele é um cachorro. Ele é um animal irracional. Ele não pensa. Ele faz analogia em primeira instância. Gente, ó, quem quiser pegar mais dicas, saber mais como funciona o trabalho de treinamento de cães, segue o Leandro lá. Qual que é o arroba, Leandro? É arroba le__dogtrainer no Instagram. Bom, e eu vou ficando por aqui. Vou ficar aqui com a Tereza. Vou conversar daqui a pouquinho com a Dalila, ver se ela aprendeu o que a Tereza ensinou pra ela. E é isso. Vamos, ó, tratar bem os cães, cuidar com muito carinho, levar no veterinário, tá? E nunca maltratar, nunca agredir. O amor é a chave. Tereza. 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 Tereza.